Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas é muito bom ter essa companhia e adiência em mais um programa boas novas no ar hoje vai ser um programa também muito interessante eu vou conversar com um pastor que tem uma história de vida de início de engajamento em liderança muito cedo e também com alguns problemas nesse percurso mas hoje também um grande líder no Rio de Janeiro principalmente em missões em evangelismo você precisa conhecer essa história de vida mas antes eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo tudo bem pastor Ronaldo tudo legal como é que está a movimentação dos semeadores hoje isso hoje André recebemos uma cartinha aqui coisa boa né a moda antiga a gente está começando a receber algumas cartas de novo você está observando isso que é algo bom será que a gente vai ter acho que internet e-mail whatsapp então eu falei chega ninguém manda mais carta pois é né a gente está começando a receber bastante carta interessante isso mas André acho que depois da fumaça negócio meio vintage depois do sinal de fumaça né entre tribos eu acho que carta é o mais antigo né não é inteiro assim assim a última vez que eu recebi carta eu não chamo mais o carteiro de carteiro eu chamo ele de conteiro ele só traz conta carta que é bom mesmo não traz mais parece que só serve para trazer conta às vezes encomenda mas que bom poder de quem é essa carta isso aqui é do João José Garcia Mora semeador ativo tá André em dias ali com as suas contribuições fiel aqui do Rio de Janeiro e aí ele mudou se ele é aqui do Rio de Janeiro? isso do Rio ele morava ali já na zona oeste aqui do Rio de Janeiro só que ele se mudou para CPTiba né e aí está comunicando a mudança de endereço para poder continuar recebendo nossas correspondências e atualizando também o seu CPF que agora está sendo fundamental né André nessa mudança do sistema bancário para quem oferta através de boleto bancário nos tradicionais carnês é exigência não tem mais como emitir carnês boletos bancários se não for com CPF então irmão José garantindo aí sua contribuição mensal e continuando fiel e que bom esse cruzamento né de tanta tecnologia como a Boas Novas levando aí a essa mensagem de salvação para o povo e também de uma de um modo simples mas que funciona também né interessante não é verdade então faça como o irmão irmão João José Garcia um grande abraço para ele toda a sua família aí em CPTiba Rio de Janeiro já indo perto de Itaguaí indo lá para Costa Verde aqui do sul do Rio de Janeiro né área muito boa assistindo ali a Boas Novas no canal tanto 42 como 19 ele está bem no meio ali hein sendo beneficiado né por dois canais ali da Boas Novas que bom e que bom a sua fidelidade o seu exemplo tá irmão José irmão João José de semeador fiel e diz dessa interação conosco aí tá certo e a gente aguarda que o pessoal semeando na Boas Novas ele de fato ele é coberto pelo digital e pelo analógico né ele escolhe por qual tipo ele quer assistir agora uma coisa muito interessante o pastor Ronaldo colocou mesmo pra mim são duas situações primeiro o CPF acho que todo programa a gente tem batido nisso né se você parou de receber o carneio tudo e quer continuar provavelmente porque você não atualizou o cadastro a gente não tem o seu CPF sem CPF não podemos emitir mais boleto bancário ponto final e segundo se você também mudou há menos de sei lá nos últimos seis meses também não recebeu provavelmente porque você não atualizou a sua seu novo endereço ou por carta ou pessoalmente vem aqui na rede Boas Novas pelo WhatsApp por e-mail pelo telefone você pode entrar em contato para atualizar o pastor Ronaldo tá aí sempre no WhatsApp ele pessoalmente né pastor você é pessoalmente recebe a ligação de todo mundo no WhatsApp conversa com todo mundo e pode atualizar tudo isso tá bom obrigado pastor Ronaldo grande abraço pra você todos os semeadores quero agradecer o nosso irmão aqui do Rio de Janeiro que mandou essa carta fiel e pra todos os semeadores que sustentam a rede Boas Novas eu vou pro rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta pra bater um papo com o pastor Ulisses aqui no Boas Novas no ar volto já já olha um prazer e alegria muito grande receber aqui o pastor Ulisses Torres ele é pastor ele é coordenador de missões e evangelismo da Comissão Batista Carioca e pastor da comunidade Batista Vida obrigado pela sua presença aqui muito você é novo jovem continua sendo você começou muito cedo acho que é um dos exemplos muito interessante eu falo muito para as pessoas crente rapaz queima Jesus ele gosta de ter engajado muito cedo nas coisas isso é uma característica até tua como pessoa né de se engajar de maneira precoce em no que vem pra frente em liderança em participação de sim sim quando eu tinha oito anos meus pais passaram por aquela crise do governo tô com 33 anos agora então a gente viveu aquela crise do governo vamos crucificar daqui a pouco crise do governo aqui no país economicamente falando e aquilo afetou muitas famílias né congelamento das poupanças aquilo tudo então isso afetou a minha família também meu pai e minha mãe vieram se divorciar naquele período meu pai foi embora para terra natal eu sou filho de paraenses né e eles voltaram ele voltou pra terra natal terra muito boa você é paixandu ou remo? que emana açaí e maniçola é paixandu ou remo? paixandu é papão mas meu pai era tu né? parece que ele é feliz mas meu pai era tu né? tá bom o problema é ser renda eu tô brincando tá meus amigos eu sou papão também a gente tava até falando aqui antes do programa então é um homem feliz gente aqui por isso que tava vendo sorriso aí tão paraenses voltaram parar mas você ficou no Rio aí meu pai voltou pro Pará ficou eu e meu irmão mais velho aqui no Rio de Janeiro com a minha mãe só que esse período de separação foi um período muito complicado minha mãe estava enferma ela estava doente e eu e meu irmão a gente teve que tentar dar um apoio em casa ele foi buscar vender pipoca na rua oito anos tu tinha? tinha oito anos ele com treze anos então ele buscou uma atividade para levantar recurso eu fui buscar outras atividades também infelizmente as atividades que eu tive contato eram atividades com o pessoal da rua e você acaba cometendo alguns delitos que não são não é a melhor forma mas não que justificasse mas naquele momento a gente precisava comer a gente precisava pagar algumas coisas e cada um foi buscar na sua área de influência e a gente voltou a morar com os meus avós numa casa bem pequena num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Penha Circular e era uma casa de um quarto sábio então tinha minha avó meu avô militar reformado uma tia minha mãe e eu e meu irmão morando numa casa bem pequena e aquilo gerou uma série de conflitos e reflexões e minha mãe sabia que eu gostava muito de ver desenho animado e meu avô proibia a gente de ver desenho animado a gente só podia ver televisão de meio dia às duas e de 5 às 10 da noite e eu gostava de um desenho do DuckTales né que tinha um rapaz que o tio dele era escoteiro é verdade eu falei que eu queria ser escoteiro a minha família não é cristã hoje eu tenho duas irmãs em Belém do Pará que frequenta a igreja Amanda Sara um beijo pra elas o meu irmão mais velho não é cristão a minha mãe também não e a gente nesse processo ela falou vou te mandar para um movimento social que era escotismo que legal e aí no escotismo dos 10 aos 17 anos eu costumo dizer bem DuckTales mesmo é bem DuckTales uau sensacional e ela também foi frequentar porque ela tinha muita preocupação com esse movimento com muita coisa que eu vi mas eu costumo falar que o movimento escoteiro é que me informou que legal ele me ensinou uma série de coisas que é uma coisa bem curiosa eu lembro eu tive acesso eu comprei um manual do escoteiro do DuckTales que eles tinham também um manualzinho que ensinava a dar nó e tudo fazer fogo e tudo mais mas eu fiquei só no desenho e no manual mesmo você entrou que é uma coisa muito curiosa mesmo para as pessoas escoteiro é uma coisa muito americana nos Estados Unidos tem muito isso é na verdade como é que é isso enfim por curiosidade minha com um militar chamado Robert Stetson Smith Baden Power na Inglaterra caramba o nome e a proposta só para decorar o nome tem que ser bom mesmo escotismo é que nem os batistas embaixadores do rei mas eles sabem todas as promessas tudo tem que saber tudo no escotismo também e o escotismo por ser nascido num país protestante ele tinha a questão da devoção a Deus tem mesmo verdade até hoje tem isso eu preciso honrar a Deus em primeiro lugar é a proposta do escotismo na sua essência é claro que muita coisa foi modificada ao redor do mundo então a gente tinha que rezar no início das reuniões então teu contato um pouco com a religião a espiritualidade foi nos escoteiros minha mãe me batizou em todas as religiões possíveis me iniciou em todas as religiões possíveis porque ela falava que tinha que buscar a Deus menos na igreja evangélica porque tinha naquele período da economia onde as pessoas tiveram as suas poupanças congeladas também surgiu a prosperidade como uma oportunidade de refúgio na religião e ela falava só não vai na igreja evangélica entendi porque todo mundo lá é ladrão é, o pastor é ladrão e aí eu sou pastor hoje e graças a Deus ela mudou a percepção ainda da igreja evangélica nessa proposta mas nesse período eu também conheci o evangelho me preparando por causa do escotismo o escotismo ele te motiva ao militarismo é uma motivação porque é muito interessante mesmo eu aprendi a ter regras aprendi a ter horários disciplina o meu avô também me estimulava muito com essas questões de televisão de horário de comida essas coisas todas então eu conheci eu fui fazer um curso preparatório pro colégio naval e naquele período eu conheci um rapaz no escotismo Felipe Pastor Felipe Paz que é meu amigo até hoje e ele tinha 15 anos eu tinha 14 eu tocava bateria ele tocava violão e ele falou assim vamos andar junto a gente andou junto e um dia ele me convidou pra ir na igreja e eu lembrei daquela informação da minha mãe eu falei pô vou na igreja evangélica né como é que pode isso ele falou é aniversário de uma irmã da igreja vai ter comida de graça ih agora que eu vou mesmo eu vou esses são os momentos esses são os momentos eu vou hoje eu falaria é de Deus é de Deus hoje eu falaria é de Deus mas naquele momento eu entendi e o Felipe me levou a gente vestido de escoteiro ele e o Elton me levaram pra igreja a igreja Batista Memorial do Caxambi e a irmã que fazia aniversário perguntou quem é esse menino que tá chegando aí aí eu tinha um apelido né era o Urso aí o Felipe esse é meu amigo Urso e aí a irmã Rosa ela não sabia da minha história ela não sabia do que eu tinha vivido da ausência do pai né essas questões todas ela falou então me dá um abraço de urso e aí eu costumo dizer que eu fiquei na igreja porque o meu amigo me convidou e uma desconhecida me abraçou uau e desde então eu fiquei na igreja só que nesse período eu não passei pro colégio naval e fui pra escola técnica e na escola técnica era uma escola que tava sendo fundada foi fundada em 1998 foi quando eu conheci em setembro de 1998 esse ano fazem 19 anos que eu entrei uma vez na igreja evangélica e eu passei pra uma escola técnica estadual aqui no Rio de Janeiro e ela é uma escola nova tinha 6 meses tinha acabado de ser fundada pelo governador e eles resolveram montar um grêmio estudantil no escotismo eu aprendi a liderar quando eu cheguei lá eu já comecei a participar do movimento eu jogava na equipe da escola de basquete tudo isso aconteceu um problema no estado do Rio de Janeiro como hoje ainda acontece na gestão da educação e a gente se mobilizou pra esse processo e aí me batizei naquele ano 31 de dezembro de 1998 e também conheci o movimento estudantil e caçaram uma lei que tinha naquela época aqui no Rio de Janeiro entre 99 e 2000 que era a lei do passe livre naquela época não tinha essa essa conectividade que nós temos hoje de internet mas como eu era técnico nosso grêmio era um grêmio bem interessante a gente conhecia o sindicato dos técnicos aqui no Rio de Janeiro e pediu pra escrever uma carta convidando os colégios técnicos da região porque como eles vinham de outros estados de outros municípios de outras cidades aqui do Rio de Janeiro eles precisavam do passe livre pra pegar trem metrô, barca precisava disso e aí a gente escreveu uma carta convidando pra um ato público na Candelária tinha 15 anos nesse dia tinha 15 anos de idade e tu já tava passando a liderança mas era um grupo eram uns 21 pessoas 21 adolescentes que entenderam que iam deixar de ir pra escola que legal e aí a gente convidou tem um cinturão aqui no Rio de Janeiro ali da Tijuca São Cristóvão onde tem muitas escolas técnicas a gente fazia a pé isso então a gente tirou 100 cópias e foi nas escolas ao redor desse cinturão e a gente convidou pra um ato na Candelária quando a gente convida esse ato a gente tava esperando que a nossa igreja tinha uns 2 mil desculpa a nossa escola tinha 2 mil alunos a gente imaginava que 10% iria então umas 200 pessoas já faziam uma foto já tirava uma foto só que deu certo deu certo e de repente a gente viu que tava chegando muita gente muita gente falou vamos andar da Candelária até a Cinelândia a Polícia Militar no Jornal do Brasil daquele dia falou que tinham 10 mil alunos e aí tinha um deputado estadual e um tinham 2 deputados estaduais que eram os autores e coautores dessa lei que inclusive um deles está cumprindo medida hoje prisional e eles descobriram que tinha um movimento fazendo aquilo só que qual era o movimento que assinava essa carta? era o Grêmio Estudante que eu estudava e aí eles pediram pra me conhecer e me convidaram pra caminhar junto com eles então eu costumo dizer que eu fui discipulado pelo movimento político mas não fui discipulado para a igreja então foi nesse mesmo momento e aí começa uma história que tem a ver com um monte de coisa dupla e complexa que me faz hoje querer investir em liderança uma dúvida eu vou pro rápido intervalo na volta a gente continua com o pastor Ulisses que é sensacional estar ele aqui e a gente vai falar um pouco também sobre você jovem que tá aí engajado em alguma coisa a gente vai falar sobre política e a juventude cristã envolvimento e claro pro futuro algo que aconteceu ainda na vida dele que mudou a vida dele de uma vez por todas e ele vai falar pra você aqui também eu volto já já não sai daí a gente tá de volta com boas novas no ar com o pastor Ulisses que falou que o André 15 anos já tava movimento estudantil começou a enfim trabalhar um pouco com política e hoje ele enxerga muito essa questão de é muito importante a gente começar a trabalhar liderança bem cedo existe uma escassez de bons líderes? existe mas líderes líder sempre vai ter aí se o bom não levantar o ruim levanta como é que você vê isso? eu trabalhei com durante quatro anos diretamente no movimento estudantil do Rio de Janeiro as escolas técnicas no Rio de Janeiro elas são muito visadas nessa proposta de movimento estudantil e discussão social então o que é muito importante quando eu cheguei na igreja eu acho importante isso eu acho fundamental mas o que eu acho questionável é que muitas vezes enquanto igreja eu não discuto esses temas com a minha juventude com a minha liderança só que eu preciso discutir essa proposta de intervenção social a partir de Cristo algo cristocêntrico e não algo a partir do que a sociedade propõe enquanto discussão enquanto democracia porque esse foi o meu grande erro dos 15 aos 19 anos eu me envolvi politizar um pouco o discurso da igreja com a Associação Municipal de Estudantes com a Associação Brasileira de Estudantes a União Brasileira de Estudantes União Nacional de Universitários a UNE a UBS a AMES eu participava desse métier porque era fundamental ter estudante então como eu sempre eu nunca fui uma pessoa muito carinhosa até no ministério hoje isso é uma característica minha urso né urso já vinha né porque a vida tinha dado já viu urso sendo carinhoso urso né a vida tinha dado umas pancadas então assim eu aprendi a ser pragmático nesse processo o escotismo ensinou isso a minha história de vida me ensinou isso então eu preciso ser direto e quando eu conheci Jesus Cristo eu entendi que ou as pessoas iam pro inferno ou elas iam pro céu então eu preciso ser direto nesse processo não dá pra eu falar não adianta você fazer só a caridade não, você tem que ser salvo não adianta você fazer uma madrugada com carinho dar comida pra pessoa se você não fala de Jesus pra ela se você não dá uma uma proposta de inseri-la na igreja contigo e convidá-la a ter uma abundância real mas deixa eu voltar pro movimento estudantil que isso é importante é hoje tem muito jovem de igreja discutindo política a partir do facebook e conhece muito sobre política de cotas conhece muito sobre assistencialismo conhece muito sobre o que o governo A, B sobre direita, sobre esquerda mas conhece pouco sobre a base bíblica que nos propõe enquanto pessoas que entendem bem Atos 13, 36 e Davi serviu o propósito de Deus na sua geração adormeceu qual é o meu propósito nessa geração enquanto alguém que ama Jesus e que o objetivo final é o reino eu acho que essa é a grande questão e naquele momento da história eu não aprendi isso eu fui amado pela igreja a igreja me permitiu executar minhas habilidades lá como músico como líder daquele processo mas infelizmente eu tinha mais convívio com o partido político e com as pessoas do movimento estudantil do que com a igreja e nessa minha convivência naturalmente eu fui influenciado aos debates sociais e não aos debates sociais a partir daquilo que Cristo faz e poderia fazer em algum momento eu comecei a acreditar que a democracia era uma resposta de Deus para a sociedade que as pessoas tinham que ter liberdade para fazer o que elas queriam só que essa minha liberdade aos 19 anos me rendeu uma overdose de droga aos 15 anos eu saí de casa e saindo de casa eu dormia na rua dormia na casa dos outros porque eu acreditava que eu teria que ter liberdade e essa liberdade não tinha a ver com submissão aos meus pais ou a minha mãe ou o meu avô então eu saio de casa começo a ter uma vida diferente daquela que a igreja me propunha mas nunca saí da igreja então eu fumava minha maconha eu bebia minha cerveja e tocava minha bateria e liderava uma escola bíblica dominical por quê? porque para mim aquilo era normal Deus entendia que eu o amava só que aos 19 anos eu tive meu overdose de drogas fui parar no hospital da Andaraia aqui no Rio de Janeiro fiquei oito horas acordado meus amigos que mesmo não sendo cristãos sempre estavam comigo eram pessoas verdadeiras eu devo a Deus a vida daquelas pessoas que me levaram para o hospital e uma pessoa que eu nunca mais vi na minha vida chega do lado da minha maca e fala ó Deus está te dando uma segunda oportunidade o que você vai fazer com isso? eu entro numa crise profunda volto para casa minha família estava viajando o pastor da minha igreja foi o único que foi naquele lugar o pastor Edson Luz a gente tem que honrar esse homem que ele foi naquele lugar e me levou até em casa e de alguma forma não deixou que a igreja discutisse aquela situação me protegeu eu comecei a rediscutir naquela semana eu falei ou o senhor fala comigo ou eu estou fora desse negócio que eu não estou entendendo se eu te amo e estou tentando lutar por uma sociedade mais justa por que está acontecendo isso comigo? estava fazendo coisa errada pensando que era certo às vezes eu acreditava realmente que aquilo era certo eu acreditava realmente no domingo seguinte o meu pastor pregou sobre liderança de manhã na igreja eu voltei para casa quando eu voltei à noite para a igreja uma pregadora que não me conhecia ela chega e fala sobre líderes que levam pessoas para o inferno e eu estava tocando uma música na bateria que fala renova um som sobre mim para profetizar a libertação e naquele dia eu entendi que Deus queria que eu largasse tudo e vivesse para o ministério principalmente na formação de líderes sim a gente tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês do CEFLAU que é o Centro de Formação de Líderes da América Latina onde o pastor Ulisses ele tem uma visão e uma paixão muito grande veja só A Convenção Batista Carioca nos últimos quatro anos tem investido muito na capacitação de vocacionários uma das formas que nós temos feito isso é através de parcerias um dos nossos principais parceiros que é a Coalizão Brasileira de Esporte tem um treinamento chamado CEFLAU Centro de Formação para Líderes na América Latina e nesses últimos anos nós temos cedido espaço auxiliado com recursos mas principalmente comunicando nas igrejas batistas do Rio de Janeiro a possibilidade de fazer esse curso esse curso geralmente acontece em janeiro e julho nos últimos quatro anos foram mais de 300 pessoas capacitadas a pregar o evangelho através do esporte na igreja local o nosso foco nessa parceria com a Coalizão Brasileira de Esporte é oportunizar a maior número de pessoas no campo carioca que elas saibam utilizar o esporte não só como uma ferramenta de entretenimento mas principalmente como uma grande ferramenta de evangelização discipulada esse é o CEFLAU essa é a parceria da Convenção Batista Carioca com o CEFLAU A CIDADE NO BRASIL 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 Uau, acho que isso é muito inspirador porque de fato quando você forma um líder você está formando uma multidão na verdade porque você não sabe quem ele vai impactar dentro dessa tua vivência até pra gente terminar rapidinho Vida política com grandes políticos Com pessoas muito engajadas desde cedo Também com igreja, com liderança Qual o teu posicionamento sobre Sobre a visão da igreja Quanto a política mesmo, política eleitoral De deputados, de tudo Há necessidade de envolvimento Com candidatos Ou opinando em quem Um caminho que as pessoas devem ir Sugerindo Eu creio que a máxima que eu sigo é que Liderar é influenciar pessoas Então naturalmente a igreja influencia com a sua fala Ela influencia com o seu posicionamento Lutero há 500 anos atrás Em 1517 ele se posicionou Politicamente falando que Naquela sociedade aquele tipo de religião Não cabia Era um posicionamento mais político do que espiritual Ele vai para o centro lá Escreve, bota na porta da igreja Que era o principal local onde as pessoas liam Então ele se posiciona E era a igreja que ele era o líder Então ele se posicionou como líder Da igreja também A igreja precisa se posicionar Mas eu vejo isso como ministério O ministério ele é Servir as pessoas Então se ele tem um chamado Para servir através de um cargo público Ou eletivo Ou seja ele qual for Ele precisa entender que aquilo ali Ele está expressando a vontade de Deus Para a sociedade através das suas ações Então se ele faz isso Ele precisa entender que a vida dele Só passa a ser relevante Quando ele beneficia as pessoas Se ele não beneficia as pessoas A partir daquilo que Cristo fala para ele Ele não tem uma vida relevante Sensacional amigo Muito bom Aprendi muito Obrigado Deus te abençoe Obrigado pelo convite Pela oportunidade Jovem Vale a pena servir ao Senhor Vale a pena entender Que a tua juventude É para a proclamação do Evangelho Está dada a mensagem Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas Novas Tchau, tchau